Fala galera, somos do canal Músicos Top. Hoje vamos falar sobre o cantor Otto. Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira, ou apenas Otto, é um dos nomes mais ousados e inovadores da música brasileira. Natural de Belo Jardim, Pernambuco, ele não é apenas um cantor, compositor e percussionista. Otto é um dos protagonistas de uma geração que transformou a música popular brasileira, fundindo tradição e modernidade. Do manguebeate ao samba eletrônico, sua carreira é marcada por experimentações e uma sonoridade inconfundível, que desafia os limites dos gêneros e conquista admiradores no Brasil e no mundo. Primeiros passos e o manguebeate. A trajetória de Otto começa como percussionista nas bandas Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., pilares do movimento manguebeate, liderado por Chico Science e Fred 04. Esse movimento, nascido em Recife nos anos 90, buscava conectar as tradições regionais do Nordeste com a cultura urbana, criando uma sonoridade única e desafiadora. Após trabalhar nos bastidores da música como percussionista, Otto decide dar um passo à frente e investir em sua carreira solo, lançando o álbum Samba pra Burro, que mistura maracatu, drain e bass, forró e rap de forma revolucionária. O álbum, lançado em 1998, foi aclamado pela crítica, estabelecendo Otto como um artista de vanguarda e rendendo-lhe o prêmio de melhor disco da Associação Paulista de Críticos de Arte. Inspirações e estilo único.estilo de Otto é uma verdadeira colagem de influências. Desde jovem, ele absorveu sons e ritmos do Recife, das ruas e de sua vivência em diversos estados. Passou dois anos na França, onde tocou percussão nas ruas de Paris, e ao retornar ao Brasil, viveu uma temporada no Rio de Janeiro, onde conheceu Juvelina Pérola Negra e animou gafieiras. As experiências em diversas cidades, somadas ao seu fascínio pela música eletrônica, resultaram em um som que é ao mesmo tempo ancestral e contemporâneo. Otto traz, em cada trabalho, uma homenagem às suas raízes nordestinas, mas com um toque moderno que transcende fronteiras, reconhecimento e parcerias. No álbum Samba pra Burro, Otto contou com colaborações de artistas de renome, como Bebel Gilberto e Fred 04. Esse disco emblemático chegou a embalar festas do grupo britânico Oasis em Londres e teve canções tocadas em lojas de grifes internacionais como Versace e Prada, uma façanha rara para artistas brasileiros na época. Em 1999, ele subiu ao palco com Tom Zeno Heineken Concerts em São Paulo, consolidando sua presença na cena musical brasileira. Em 2001, lançou Condom Black, seu segundo álbum, que trouxe uma pegada mais orgânica, sem deixar de lado a eletrônica que caracterizava... Se você já tentou aprender teclado e sempre achou que não era pra você, eu entendo sua frustração. Mas agora é a hora de mudar essa história. O poder dos teclados foi criado justamente pra quem acredita que não conseguiria, chegando passo a passo do zero ao lançado de forma simples e direta. O momento é agora. O link está na descrição. Vamos tirar seu sonho da gaveta e fazer acontecer. Voltando pro vídeo... ... sua música, levando sua assinatura única para um público ainda mais amplo. Sucesso internacional e álbuns icônicos. O álbum Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, lançado em 2009, é amplamente considerado o ponto alto de sua carreira. O disco foi aclamado tanto no Brasil quanto no exterior e chamou a atenção do The New York Times, que dedicou um artigo ao artista. Otto foi descrito como um dos músicos mais criativos e expressivos da música brasileira, levando a cultura brasileira a novos patamares de reconhecimento global. Em 2017, lançou Otomatopeia, considerado pela revista Rolling Stone Brasil como um dos melhores discos brasileiros do ano, consolidando-se como um dos maiores ícones da música contemporânea do país. Vida pessoal e compromissos sociais. Otto sempre esteve envolvido em causas sociais. Ele é membro do movimento Humanos Direitos e apresentou o programa Minha Vida é a Minha Cara, ao lado da atriz Ermila Guedes, no canal Fashion TV Brasil. Na vida pessoal, Otto teve um relacionamento com a atriz Alessandra Negrini, com quem tem uma filha, Bettina. O cantor também teve um relacionamento com a fotógrafa francesa Kenza Louise Said, com quem se casou em 2017. Em 2021, Otto filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, demonstrando seu interesse por questões políticas e seu compromisso com a sociedade. Legado e influência. Ao longo dos anos, Otto solidificou uma carreira pautada pela inovação e pelo compromisso com a originalidade. Seu trabalho com Manguebeati ajudou a redefinir a música brasileira e abriu caminho para que outros artistas experimentassem fusões de ritmos. Da percussão tradicional ao Drain & Bass, Otto criou uma linguagem musical própria, que influencia gerações e reafirma a força da música brasileira. Em cada disco, cada show e cada aparição, Otto mantém-se fiel ao seu propósito, levar a música além dos limites, renovando-se sempre e permanecendo uma figura essencial no cenário cultural brasileiro. Hoje falamos sobre o cantor Otto. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão seja membro e junte-se a nós agora mesmo.